E aí rapaziada, beleza? Beleza? Começando mais um vídeo novo no canal. Primeiramente, prazer, Simeon Júnior no toque da Baby Blue. Rapaziada, hoje a gente vai gravar outro vídeo diferente pra vocês. A gente vai fazer o teste da honestidade. O Choco hoje veio comigo, meu cameraman. Vira pra você aí, Choco, manda um salve pros caras aí. Choco vai me ajudar nessa. Por que ele vai me ajudar? Aí é o seguinte, vem cá. Tem? Beleza. Então rapaziada, tá vendo? Isso daqui, ó, é uma linha de pesca. Não dá pra ver muito bem, mano. Ela vai ficar bem escondida aqui. Eu vou deixar meu capacete. Esse é um LS2 e uma GoPro. Tudo aqui, mano, é na faixa de uns dois contos. Tá ligado? Dois contos vale. Então eu acho que, mano, tenho certeza que vai ter alguém que vai roubar. E esse daí é o teste da honestidade. Será que vão roubar ou não? Por isso também a moto do Choco tá aqui, mano. Se passar o maluco conseguir, ela já vai sair no pinote pra não ficar ruim. Eu não paro, mas eu tô precisando. Eu vejo uma GoPro almoçando. Porra, mano. O bagulho novinho. Inteiro. Capacete LS2. Ô, louco, mano. É, entendeu? Então vamos ver. Quantos valientes, mano, é honesto, beleza? Eu vou amarrar bem aqui escondidinho. Filma aqui, Choco, por favor. Ó, eu vou deixar aqui, ó. E vou amarrar, mano, bem escondido, entendeu? Vai ficar assim, ó. E bem escondidão, não dá pra ver a linha, mano. Só pro cara não tentar levar embora, mano. Agora se ele levar, nós corremos atrás. Fechou, Choco? Demorou. E vai ser daquele jeito. Então acompanha o vídeo e vem com nós. Enfim, rapaziada, já deixei o Xujotão ali no esquema. Aqui, pra quem não conhece, mano, é o famoso CLT. É um lugar bastante movimentado. Vem o pessoal fazer caminhada. É que nem aquele parque, Choco. Como chama? Ibirapuera de São Paulo. É. Só que é bem menorzinho. É bem menorzinho. Mas tem negócio com o pessoal nada. Então, mano, já tá amarrada a linha. Vamos ver, mano, se vai ter algum cara de pau de chegar e levar o capacete. Mano, eu sei lá, mano. Eu não acredito nisso. Mas vamos ver se vai dar a verdade. Parar é foda, né, Choco? Olha o outro, olha o outro. O outro não é aqui, Lau. Será que eles vão mexer, Choco? Ah, já estão mexendo. Tá estranho, né, mano? Olha lá, o outro foi pra lá. Tá passando pano, mano. Será? Fica esperto aí, mano. Mano, eles estão mexendo, Choco. Olha os caras metendo o louco, mano. Mano, eles estão tirando o nó. Estão tirando o nó, Choco. Será que eles... Mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais fácil, né? Eu espero. Eles vão precisar amarrar. Ah, mano. Vocês desamarraram é pai, eu amarrei forte, mano. O que você quiser bater, né, caralho? Não, vamos meter o louco. Tinha um capacete aí. Oh, oh. Olha que... Tinha um capacete aí, c... Mano. Deixa, Choco. Deixa, deixa. É molecadinha, mano. É molecadinha. Virei atrás, não. Mano. É molecadinha, né, pivetada? É molecadinha, mano. Cadá, mano? Cê é louco? Cansei demais, mano. Vem tá aí, ó. Cacete. Nossa. Vai subindo lá, vê se a câmera tá lá também. Vamos ficar de... Cozada, eu nunca pensei que os caras iam fazer isso, mano. Moleque... Nossa, mano. Que moleque filho da p... Aí, rapaziada. Pelo menos não foi, hein. O capacete foi salvo. Mano, que pilantra. As bikezinhas motorizadas. Tá na motos aí também. Olha lá, o veadinho, ó. Só vira no pescoço. Ah, mano. Será? Não dá pra coisar, mano. Voltando, voltando, caralho. Ele voltou, voltou? Voltando ali, ó. Mano, eu conheço ele, mano. Será que ele vai meter o louco na minha moto, mano? Cê conhece ele mesmo, cara? Eu conheço, mano. É o Marquinho, mano. Quem que é? O Marquinho, o veadinho, mano. Ah, mano. Ele não vai fazer isso, né, mano? Amigo seu, mano? Ele tá mexendo no bagulho ainda. Ele tá mexendo no celular, viado. Será que ele tá tirando foto? Acho que ele vai... Vamos ficar espertos, que a coisa não escorre, mano. Não, é amigo seu, não é, caralho? Será que ele vai ligar? Ele tá ligando mesmo, mano. Tá entregando pra você, caralho. Tá, mano. Que da hora. Chama ele. Ô! Porra, tá aqui, ó. Ô! E simão? Porra, mano. Que da hora. Gostei, gostei. 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 Olha lá, o moleque é honesto, mano. Parceiro é parceiro, né, velho? Rapaziada, é o seguinte. A próxima parte que eu vou postar aí pra vocês, mano, aconteceu o inesperável de todos, mano. Eu não imaginava que ia acontecer isso. A gente tava lá de boa, aí passou um rapaz, passou outro, a gente achou normal, né? E do nada, mano, os caras aprontou. Se liga aí no vídeo, eu vou falar, vai tá mostrando em detalhe pra vocês. Mas juro, mano, eu fiquei com medo. Foi, foi... E vamo que vamo. Ó o maninho ali de bonezinho ali, ó. Aonde, onde? Ali. Ele vai passar reto, ele vai passar reto. Ah, ele passou de boa. Ah, que eles queriam os caras, mas preconceituosos. Algum maluco tá chave, tu vai roubar. É claro, mano, tá depois dos bagulhinhos. É, na verdade, né, mano. Aí tem que... E agora tá na hora de pico. Agora eu penso em tudo também, né, mano? Porque, entendeu? Tem que ser esperto. Da hora, hein, mano? Que teste monstro, mano. Tem que trazer um pro seu canal, Choco. Vai trazer também, ó, um teste? Ó, o maninho voltou ali, mano. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Mano, ele tá metendo um louco. Ah, mano. Ó lá, 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 lá. Sentou, sentou, mano. Filha da... Ele não vai mexer, não, mano. Eu acho que não, acho que ele não vai fazer nada, não. Só que agora ele tem que ficar esperto, né, mano? Tem que ficar esperto, né, mano? Caralho, ele tem que passar justo agora o caminhão também, né, mano? Fala aí. Pô, ele vai sentar bem do lado da moça. É? Acho que ele curtiu, né? É. Da hora, ou não? Deixa eu tirar umas fotos. É, isso é da hora, hein? Mano, ele tá passando mais um maluco agora, será que vai perceber dele, velho? Não sei, mano. Olha lá, que furgado, mano. Não tô no bagulho ainda. Logo dois. Agora embaçado, hein? Fá esperto, hein? Mano, ele logo... Olha lá, olha lá, olha lá. O que que ele tá fazendo? Esse maluco é de ar, Chico. Mano, ele tá tentando ligar a moto, filho. Será que ele tá com aquela chave que os caras falam, mano? Não, não, não. Vamo lá, vamo lá, Chico. E aí, malucão? Tá mexendo no bagulho aí, tio? Calma aí, calma aí. Você tá mexendo no bagulho? Não, mano. Desculpa aí, mano. É, desculpa, desculpa, mano. O que você tá mexendo no bagulho? Foi sem querer, mano. Foi sem querer. Você quer roubar o bagulho agora, mano? Não, 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 mano. Desculpa, desculpa. Desculpa o caralho, tio. Calma aí, pô. Não precisa bater, não. Não, não precisa bater, mano. O que você tá metendo no bagulho? Tô louco, mano. Ô louco, ô louco, ô louco. Isso é o quê? Isso é o quê? Ó, mano, ele roubeu o bagulho, mano. Eu tava ali, ó. Não é por que você tava sentado no bagulho, então? É? O bagulho é seu pra você ficar sentado, mano? Vagabundo, vai. Sai fora daqui, cuzão. Vai. Caralho, mano. Ainda ele quebrou ainda o bagulho aqui ainda, mano. Olha, o bagulho tá até arriscado, mano. O bagulho da chave aqui, mano. Olha, ele fudou tudo no adesivo, mano. Só no bico dele. Fudzão, mano. Eu tinha essa capa da barata, esse lazarinho. Mano, eu tô até tremendo, mano. Nossa, eu vou dar uma pedra nesse lazarinho. Tá legal, mano. Ah, vai... Vai. Mano, foi quase, hein, Choco. Mano, vamos parar por aqui, que eu não quero perder minha moto, não, mano. Chega. Já deu. Esse aí é ladrão, mano. É, mano, é ladrão, mano. Olha o estilo do maluco, mano. Ninguém dele quer falar que não tá mexendo, você é louco? Então é isso aí, rapaziada. Esse daqui foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Saí no prejuízo, infelizmente. Mas graças a Deus, mano. Meu capacete, minha câmera tá aqui, ó. É só remendar de novo. XJão ficou, mano. Mano, cê é louco. Esse é firmeza, hein, mano. Mano, cê tem crédito comigo, mano. Na moral. Não, até divulga seu Instagram aí, mano. Cê tem Instagram? Tem, é. Como que é? Marcos Underline Martarela com dois N. Aí, mano. Mano, na moral. Choco. Responsa. Então, isso aí, rapaziada. Esse foi o videozinho. Mais um teste aí social pra ver, mano. Eu, mano, desde o comissário, eu desacreditei. Eu pensei que não acontecia isso na minha cidade. Mas, infelizmente, acontece. Então, se sou vocês, mano. Não deixa capacete moscando em moto com câmera. Que você pode rodar. Beleza? É, quase perdi a moto também, né? Bem lembrado. Então, isso aí, rapaziada. Mano, já se inscreve no canal. Deixa o comentário aqui abaixo. Se bater, mano, 200 likes, 300, eu tento trazer outro. Mas, eu não prometo que eu fiquei bastante com medo, mano. Sério, mano. Eu fiquei em choque, mano. Por causa da moto. A minha que é a XRE, eu já... Ah, mano, dá um cagaço, né, mano. É o XJ, mano. Olha, cê é louco. Que bolinho pra caralho, velho. Da hora, mano. Eu quase... Cê é louco. Eu quase fiquei sem o bagulho, mano. Então, isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Fui. 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 Que vai